O Sírio de Nazaré, que acontece no mês de outubro em Belém do Pará, é uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Reúne cerca de 2 milhões de pessoas nos eventos de homenagem à Nossa Senhora Virgem de Nazaré, que duram 15 dias. É uma manifestação de origem católica e que é considerada patrimônio cultural da humanidade. São muitas versões sobre a origem da devoção, mas os principais relatos são de que começou no século XVIII, quando o caboclo Plácido encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré às margens de um riacho. Ele montou um altar improvisado para a imagem, que no dia seguinte desapareceu. A imagem então seria encontrada no mesmo local da primeira vez, à beira do rio. A história teria se repetido diversas vezes, até que o caboclo então decidiu construir um altar à beira do rio. Diversas pessoas iam até esse altar, até que depois foi construída uma igreja ao redor, que hoje é a Basílica de Nazaré. Já a tradição do sírio de Nazaré teve início no final do século XVIII, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré voltou de uma restauração feita em Portugal. O primeiro sírio oficial ocorreu na tarde do dia 8 de dezembro de 1793, saindo do Palácio do Governo. Esse trajeto inicial se manteve até 1881. Foi somente em 1901 que o segundo domingo de outubro foi estabelecido como o dia oficial da realização da procissão do sírio. Em 1854, uma mudança significativa também ocorreu no sírio. A procissão passou a ser realizada de manhã, visando evitar as chuvas frequentes que ocorriam à tarde. É importante destacar que a imagem que participa das procissões do sírio é uma réplica, uma vez que a santa encontrada por Plácido tem mais de 300 anos e é considerada de extrema importância histórica e religiosa. O sírio de Nazaré é uma celebração repleta de histórias de milagres atribuídos a Nossa Senhora de Nazaré. Isso faz com que o sírio reúna milhares de promesseiros que agradecem pelas graças alcançadas durante a procissão. O sírio de Nazaré envolve mais de 10 atividades principais de peregrinação, incluindo romariz a pé, de carro, de moto e até mesmo de barco. Além das celebrações religiosas, o sírio de Nazaré também envolve uma área com comidas, jogos e vendas de produtos chamadas Arraial, na Praça Santuária. O sírio de Nazaré é uma ocasião de alegria e festividade para os paraenses, comparável ao Natal no estado do Pará. O sírio de Nazaré é uma ocasião de alegria e festividade para os paraenses, comparável ao Natal no estado do Pará. Obrigado.